O sonho acabou, já era, subúrbio segue sem transporte e sem solução. O sonho acabou, já era, subiu, já era, subiu. O sonho acabou, já era, subiu, já era, subiu. O sonho acabou, já era, subiu, já era, subiu. O sonho acabou, 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 já era. O sonho acabou, já era. O sonho acabou, já era, subiu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí